O que o Corinthians fez hoje pra mim é a gota d'água. O Corinthians não entrou em campo. O Corinthians não teve capacidade de fazer uma jogada no jogo. De trabalhar a bola, de ter meio campo. Todos os jogadores praticamente mal tecnicamente. Coletivamente mal. Taticamente mal. E aí vai sobrar até pro Antônio Oliveira que defende o trabalho dele. E aí pra começar o jogo daquele jeitão toma gol cedo com falha do Cássio. E aí Cássio, é impossível defender o Cássio. Uma bola completamente defensável. O Corinthians já sai de cara perdendo de 1x0. E aí o Corinthians não tem confiança. E já faz anos, parece que é uma doença dentro do Corinthians de não ter confiança. E aí toma o gol cedo e aí que a vaca vai pro brejo mesmo. A coisa desanda. Seja bem-vindo ao canal Futebol Refutado. Deixe o seu like aí por favor. Que ajuda demais o canal. Se inscreva aí no canal se estiver conhecendo o canal agora. Argentino Júnior Zoom Corinthians 0. O Corinthians apresentou o pior futebol do ano. O pior futebol do Corinthians no ano. E eu tenho certeza. Lógico que eu não vi todos os jogos. Mas eu tenho certeza que é o pior futebol de um clube de Série A no ano. Eu tenho que rever meu posicionamento do Corinthians no Brasileirão. De que o Corinthians não corre risco pelo rebaixamento. Eu estava errado. O Corinthians é o principal candidato a rebaixamento. O Corinthians não pratica futebol. Hoje o Corinthians me tirou do sério completamente. Hoje foi de passar raiva. Hoje foi de fazer o torcedor se perguntar por que eu torço para essa bosta. Porque hoje o Corinthians foi uma bosta em campo. Uma merda em campo. Um catado em campo. Um lixo em campo. Dá raiva ver um time desse em campo. Um time time. Porque não é um time. É um pessoal que se reuniu no churrascão e falou. Bora jogar um fute. Bora lá na Argentina. Vai ter um fute valendo uma coca. Bora lá. E o Antônio Oliveira é responsável também. O Corinthians não existe. Quando o Ranieri vira quinto jogador de defesa. E hoje quem fez essa função foi o Fausto. E por que isso atrapalha completamente o time? Ou quando ele fica com 5 ou 3 aqui na saída. E o resto tudo no ataque. E não tem meio campo. E quando tem é só o Garro. É só o Fausto. E assim não vai criar nada. Não tem aproximação. Não tem trabalho de aproximação, Antônio. Hoje, os únicos que se salvaram. Os únicos que se salvaram do time que começou o jogo é o Wesley. Wesley se salvou no segundo tempo. Mas quem se salvou do time que começou o jogo. Foi o Pedro Henrique pela sua vontade de exposição em campo. E o Fausto Vera, gente. E quando o Fausto Vera é um dos destaques do time no jogo. Significa que tá tudo errado. Porque o Fausto Vera. O sonolento Fausto Vera. Foi o melhor em campo do Corinthians, cara. Isso não existe, velho. Isso não existe. É ridículo. O futebol apresentado pelo Corinthians. É completamente ridículo. O Argentino Júnior estava com o time reserva. Era o time reserva do Argentino Júnior. O Corinthians não tinha Maicon. Não tinha Coronado. Não tinha Gustavo Henrique. Mas mesmo assim tinha que... Não ganhar. Mas tinha que apresentar futebol. Isso que me deixa mais indignado. É um time que há quatro jogos não faz gol. Sei lá quantos minutos não faz gol. E aí o contexto do jogo inteiro é pra tirar o corintiano do cérebro. É pra irritar o corintiano ao máximo. Gol cedo. Com falha do goleiro. O time não criando nada. Jogo na Argentina. E é difícil demais jogar contra o argentino. É cera o tempo todo. O juiz da Comebol que é conivente com a cera. Olha. Hoje foi um daqueles jogos que não é pra se esquecer. Porque esse jogo vai ficar marcado como o pior jogo do Corinthians em 2024. Talvez o pior jogo do Corinthians na década. É que ano passado. 2021, 22, 23, 20. A concorrência é forte né. Pra ser o pior jogo do Corinthians. Mas o que o Corinthians fez hoje é vergonhoso. É vexatório com o seu torcedor. O Corinthians não entrou em campo hoje. O Corinthians não conseguiu apresentar futebol. O Corinthians não tem ideia. O Garro fez a pior partida dele pelo Corinthians. O Ranieri fez um jogo, um primeiro tempo horrível. Ele jogou melhor de zagueiro. O Fagner foi péssimo. E eu sou um dos maiores passapanos do Fagner do universo. O Fagner foi horripilante hoje. Romero e Yuri Alberto. Horrível. Como eu disse. Só Pedro Henrique. Só Pedro Henrique e Fausto Vera se salvaram. E eu ainda não cheguei no auge desse jogo. Porque eu pensei comigo durante o primeiro tempo. O Raul Gustavo tá fazendo uma partida ok. Uma boa partida do Raul Gustavo. Melhor que o Félix. Tanto que o Félix sai no intervalo. E o final do primeiro tempo do Raul foi ruim. Tanto que o Raul cometeu dois erros desastrosos. E quem sai é o Félix. E aí o Raul Gustavo. Com o time perdendo de 1x0. Precisando criar volume. Ele agride o juiz. E não tem como defender. Não tem como falar que não foi isso que aconteceu. Não tem como. Ele agrediu o Bandeirinha. Ele levanta o braço aqui no Bandeirinha. E larga o braço no Bandeirinha. O Raul Gustavo tem técnica. Ele tem qualidade. Mas ele é totalmente fio desencapado. Ele não tem psicológico. Ele não tem psicológico algum. E é desesperado em campo. E aí. Qualquer coisinha. Bota ele na pilha. E ele faz uma merda como fez hoje. É expulso de campo. E aí o Corinthians fica com 10. E o Corinthians fica melhor do que quando estava 11 contra 11. O Corinthians jogou melhor com 10 do que com 11. Ah. Uma coisa que eu esqueci também. Quando acabou o primeiro tempo. Eu virei e falei. Tioca os 11. Tira os 11. Faz as 5 substituições no intervalo. Eu não sei quem sai. Só não tira o Fausto e o Pedro Henrique. De resto. Tioca todo mundo. E o Antônio Oliveira colocou 3 logo de cara. Tirou o Fagner. Pôs o Mateuzinho. O Mateuzinho foi um pouco melhor que o Fagner. Pôs o Paulinho no lugar do Félix Torres. Pra puxar o Ranieri pra defesa. Porque o Ranieri tava sem função no jogo. E o Fausto Veda dominando sozinho o meio campo. E pôs o Wesley de ponta no lugar do Yuri Romero de centroavante. E aí o Raul Gustavo vai me fazer essa merda. Sai o Romero. Entra. O Kaká. O Kaká que encheu bem. O Kaká encheu bem pra mim. E aí no ataque depois. Entra o Pedro e o Raul no lugar do Pedro Henrique. Que a única explicação pra ter tirado o Pedro Henrique é se ele cansou. Porque se ele não cansou ele encheu querendo, buscando com vontade assim. Hoje, hoje, hoje. Quem jogou bem do time que começou o jogo é Pedro Henrique e Fausto Veda. Eles que dão... O Pedro Henrique deu orgulho de falar. Ele tá jogando pelo Corinthians, cara. Tá correndo pelo Corinthians. O resto um morto. Catado. O time foi tão morto que o Fausto Veda vira destaque, mano. E o Fausto Veda fez um... O Fausto Veda foi o Fausto Veda de 2022. Participativo. Combativo. Boa saída de bola. Eu acho que ele não vai manter isso. Eu espero estar errado. Mas acho que ele não vai manter isso pelos próximos jogos. Acho que era só pelo contexto de jogar contra o ex-time. E aí o Corinthians pega um time que tinha abandonado a Sul-Americana. E fala. Vem disputar também, mano. Disputa aí com a gente. Aí o Argentinos vira líder com seis pontos. O Racing deve ganhar do Nacional do Paraguai. Se já não ganhou também. Eu não sei quando é o jogo do Racing. Vai pra sete pontos. E o Corinthians ficou com quatro. Tendo que ganhar os três próximos jogos agora. No momento o Corinthians tá fora da zona de ir pra pré da Sul-Americana, gente. E talvez seja bom. Talvez seja bom o Corinthians cair na Sul. Cair na Copa do Brasil pra focar no Brasileirão. Porque a situação é desesperadora, cara. E o Corinthians não é nada, gente. Esse time não é nada. É o pior futebol do Brasil hoje. E isso é triste, é vergonhoso e é desesperador, mano. Hoje eu perdi a paciência. Ainda bem que eu não fiz o jogo de hoje em live. Pra quem não sabe, eu faço a partida em live. Eu tô agora calma aqui falando com vocês. Mas eu tô com dor de garganta. De tanto que eu gritei com esse time, cara. É tudo errado. Tudo errado. Tudo. E geralmente eu venho aqui com uma visão mais otimista. Eu venho aqui com não, mas isso aqui tem que ter tempo de trabalho e tal. Cara, o Corinthians não tem nada. Não tem a mínima ideia do que faz em campo. E eu me iludi que esse time ia brigar por título. Não vai, cara. Esse time é ruim. E tá sendo mal queimado, Antônio. Ou suas ideias não estão sendo absorvidas. Ou suas ideias são horríveis. Tem que mudar. Tem que mudar. Tá complicado. Tá complicado ser corintiano. Não tá fazendo bem pro meu psicológico assistir esse time em campo. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. Comente aí, por favor. Se inscreva no canal. Deixa seu like. É um vídeo completamente triste da minha parte. É um vídeo que eu tô aqui... Mas sabe quando você já apanhou tanto? Que você... Tá normal. Ah, mais uma coisa aí normal. Ah, deixa. Só mais uma merda acontecer. Não foi esse jogo do Corinthians, cara. Foi uma gota d'água pra mim. E agora eu tô mais preocupado do que tudo em relação ao Brasileirão. Caguei pra Sul-Americana já. Amanhã o sentimento vai ser diferente. Amanhã as percepções algumas mudem. Mas é isso que eu tenho pra falar hoje. Valeu demais. Deixa seu like. Se inscreva no canal. Um beijo. Um queijo caranguejo. E vai com a gente.